Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tem questão chegando com a banca FGV. Você vai apertar pause, vai ler, responder e depois voltar para cá. Então, vamos lá. Leitura e resolução da nossa questão. Assinale a frase em que a utilização do acento grave indicativo da crase é realizada de forma errada. Então, qual alternativa, em qual item aqui, a crase não deveria estar ocorrendo? Vamos lá, letra A. Seis horas de sono, seis horas do estudo das leis, quatro passadas em oração, as restantes dedicadas à natureza. Dedicada a algo, a quem? À natureza. A mais A, crase haverá. Então, está correta. Então, não é o nosso gabarito, a gente quer a crase errar. Letra B. As datas, só elas dão verdadeira consistência. A quem? À vida. A mais A, crase haverá. Só à vida, não. Consistência a alguma coisa. A, sorte. A mais A, crase haverá. Letra C. O futuro é algo que todos nós atingimos à velocidade de 60 minutos por hora, uma locução aqui feminina. À medida, mais uma locução. Crase obrigatória. Então, o nosso erro aqui, o nosso gabarito vai ser na letra E. O futuro não pertence a ninguém. Por que não pode ter crase aqui, professor? Pelo amor de Deus, me explica. A gente não utiliza crase diante de pronomes pessoais, pronomes interrogativos, pronomes indefinidos. Pronomes demonstrativos e pronomes relativos. Você tem que memorizar isso. Pessoas, às vezes, não percebem essa regra e acabam errando esse tipo de questão. Pronome pessoal, interrogativo, indefinido, demonstrativo e relativo. Não há crase diante dessas situações. Então, gabarito, letra E. Até o próximo vídeo. Valeu!